E aí pessoal, tudo bem? Você já ouviu falar do sunscald? É a escaldadura por sol ou vamos chamar de bronzeamento das folhas da soja. Olha aqui ó, esse aqui é o sunscald, é um termo em inglês que numa tradução seria escaldadura pelo sol. Assim como o nome diz, ele tem a ver com, é um estresse abiótico, tá pessoal? Olha, a folha praticamente se perdeu, né? É um estresse abiótico, ou seja, um estresse ambiental e nessas condições em que ocorreu, ele ocorreu devido a combinação de alguns fatores. Aqui nós tivemos chuva, quando abriu o tempo nós tivemos frio e vento e radiação solar muito forte, assim como no dia de hoje, muito forte mesmo a radiação solar. Então é o que causou esse bronzeamento, o sunscald. Bom, a boa notícia é que isso aqui não faz baixar o rendimento. Isso aqui é algo pontual, vocês podem ver aí que corresponde a uma porcentagem pequena das folhas. Claro que chama atenção porque é um negócio meio esquisito. Tipo, dá uma bronzeada como se fosse uma fito de herbicida. Ou lembra também a doença cercóspera, lembra. Mas aqui fica muito claro que é a face virada para o sol que acabou ficando com essa coloração. Há um detalhe importante, isso aí ocorre na face abaxial da folha, na face debaixo da folha. A boa notícia é que isso aqui não reflete em rendimento. Isso aqui é algo pontual, a soja vai continuar a vida dela, não precisa aplicar nenhum tipo de produto específico. Porque isso aqui não vai refletir no rendimento da soja. Ok? Fiquem tranquilos com o sunscald. Valeu, um abraço e fique com Deus. Até mais!